Então já ficou sangrado? Ué Aqui tá cheio Tá na boca Tô morrendo E aí agora também tá faltando só Terminado Montar a turbina, pôr o cano da água Mangueira da água só Tem a turbina E pôr a água eu olho Hã? Tem uma abraçadeira aí, ó Tem Caliente aqui Ixi, mas ainda tem parafuso Pra lascar aqui Qual que é aqui? Isso aqui é a mangueira Das campas, né? Tá faltando agora praticamente Só a mangueira do radiador agora Tem uma 17 aí? Tem Descer essa aqui Não, tá 16 Ia ser 19, né? Uhum Não Tá 17, ó Hã? Isso não dá 24 aí Isso aqui? Vou botar logo esse bargal aí, ó É pequenininho? É É do retorno da turbina? É Não, peraí Ele chegou cão no chão? Caiu Caiu Mas o senhor viu que chegou no chão ou não? Caiu Não, acercou no chão até ele tá aqui Vou ver Mais ou menos nesse rumo aqui 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 Cabeu Cabeu que cai e bate pra mais longe, né? Se a gente encher o gás também tá bom E aí 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 É Tô achando que tem que Vou vincar com as listas boas porque Já que não tá aqui mesmo Nunca vou aqui Não Tá no chão mesmo Tá no chão mesmo É porque aí agora tá faltando só as mangueiras d'água, né? Como tu cai num trem? O que que é isso? Parece que não tá aqui, senhor Ah, se a gente tivesse um ímã O ímã do senhor tá aí? Não Porque senão eu podia passar o ímã aqui, ó Rapaz, mas esse bardal é cheiroso, parece cheiro de mel. Sua, não? Vou dar uma olhada aqui em cima pra ver A máquina pra funcionar aqui tá faltando só Mangueira da admissão pra cá E a mangueira da água pra cá Daqui pra cá Aposto por a mangueira da água aqui Pegar as bastadeiras, pôr essa mangueira aqui E colocar a admissão Botamos, botei o filtro novinho aí Acho que é da partida mesmo É, pode ligar, ver se vai Negócio do óleo, ver se vai marcar o óleo Tá quente aqui, ó Vai, mano Vai, mano Vamos lá, vamos lá. Tá bombando aí, mano? É... Vai amar uma partidinha, né? Tá acelerando? Tá acelerando, filho. Então vai, experimenta. Porque tá sangrado. É? Abriu o bico, mano. Deixa os dois bicos abertos. Abro os bicos. Os canos bicos. Eu acho que pode abrir. É. Deixa os canos bicos abertos. A hora que ele injetar... O fio... O fio tá... Fazendo barulho? Tá. Desliga, desliga. Vai só fazer o clec-clec. Ó, fez. Desliga, liga. Desligado, vou ligado. Bora. Vai. Fez. Mas ele fez, eu escutei. E clec. É, mas clec foi aqui, mano. Vai. Vai. Aí, fez. Tá fazendo, filho. Fez, fez. Abre os quatro bicos, os quatro canos. Não dá uma partidinha, sai o óleo, aí fecha, pego, pego. Rapaz, eu tenho que ir lá, não tá solto, eu tenho que ir lá com ele, lá vai solto. É. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai! Basta um não, ou dois, três, não é bom, certo é os quatro, é. Eu fui falando agora de um Yara dele né, abri dois aqui, é, vai senhor, é a partida, é a partida aí. E deixar um aberto só, deixar só um aberto desses que o senhor não abriu e da partida, até ele pegar com três. E ver o negócio do óleo, do cárter aí, da pressão da bomba, se vai apagar a luzinha, não sei se é luzinha, não sei o que é. Ah, é ponteiro, vê se ele vai subir. O negócio é pegar, velho. Vazic! Deu um sinal mesmo Jogou em tudo Jogou em tudo? Agora vai pegar Um sinalzinho Puf, 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 puf Não, agora vai Rapaz, eu vou ter que Pô, se eu já comigo Lavar esse Subiu? Ah, beleza Se a pressão do óleo subiu na partida, tá bom Não, tá bom Eu vou lá embaixo lavar o ovo Minha quesada Aqui? É Não, se subiu na partida já tá bom Vai, tá bom A pressão subiu? Beleza Ah, o senhor que desligou ele? Foi lá no 6 Foi lá no 6 Agora vamos ver se ele pega da primeira Minha quesada Vai ser ela O que a pressão é Obrigado. 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 Obrigado.